Twist, match, respeito aos cachos, com arroba Diva do Black. Cachos definidos por 72 horas. Lave o cabelo com o Co-Wash. Faça uma misturinha com a gelatina e o modelador. Entrelace duas mechas e faça isso em todo o cabelo. Deixe secar e desmanche de baixo pra cima. Deu match. Logomarca ou Boticário. Acredite na beleza.